Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas, eu sou o professor Eduardo Augusto e a gente vai resolver a sétima questão dessa prova. Todas as outras estão aqui nessa playlist. Caso você tenha perdido algum, é que por que você não se inscreveu aqui no canal e nem ativou as notificações? Aproveita, faz isso, dá essa moral aí, porque eu percebo que tem muita gente que assiste os vídeos, mas não é inscrito no canal. Dá essa moral aqui para o Matemadicas, para que o Matemadicas atinja mais pessoas e ajude muito mais gente a entender matemática e raciocínio lógico de uma forma muito mais tranquila. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo, ok? Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Uma questão de sistemas de equações com três incógnitas. Tem algumas maneiras da gente resolver. A gente pode resolver por matrizes, que não vai ser o caso hoje. A gente pode resolver por soma, subtação, que é o mesmo que, talvez, escalonamento vai. Vem comigo que eu tenho certeza que você vai conseguir resolver, tá bom? De um jeito ou de outro, escalonamento ou matrizes por determinante, vai dar tudo certo do mesmo jeito. Vem aqui que você vai aprender, eu tenho certeza. Tenha muita calma, que a gente vai fazer alguns cálculos e, primeiro de tudo, vamos entender o que a gente quer no enunciado. Mas o enunciado já está bem claro aí que ele quer o resultado disso daí, mas vamos dar uma lida. Observe o sistema de equações abaixo. Então, tá aqui o sistema, tá? Já vamos numerar aqui as equações. Essa daqui vai ser a número 1, essa daqui vai ser a número 2 e essa daqui vai ser a equação número 3, pra gente trabalhar com elas. Considerando que os valores x, y e z, que satisfazem o sistema de equações do primeiro grau acima são números naturais, o MMC, o que ele quer? O MMC, o mínimo múltiplo comum entre esses tais valores é igual a... Então, a ideia e a pergunta do problema é o MMC entre x, y e z. Essa aqui é a pergunta. MMC. Então, agora vamos ver como é que a gente faz esse escalonamento. Vamos descobrir aqui. A ideia é a seguinte, a gente vai eliminar uma variável de uma dessas equações aqui, juntando duas. Vamos pegar a equação número 2 e número 3, pra você ver na prática como é que a gente resolve. Então, vem aqui, pega a equação 2 e 3, anota o que você está fazendo pra você não se perder. Então, você vai pegar a equação 2 e 3, então vai ficar e x, beleza, a gente tem as duas aqui. Agora, dá uma olhada aqui pra mim. A gente tem x, a gente tem y e a gente tem z. A gente vai ter que eliminar uma dessas letras com o método da subtração ou a adição. Então, vamos dar uma olhada nessas letras aí e vamos eliminar a letra z. Dá uma olhada por que eu escolhi a letra z. Porque é o seguinte, se a gente somar essas duas equações aqui, somando elas, a gente vai somar aqui, então vai ficar 2x mais x, 3x. Menos y com mais menos y, vai dar menos 2y. Só que olha esse z. z menos z, o z vai embora. Então, por isso que eu escolhi que a gente vai fazer o quê? Vai somar essas duas aí. Você poderia ter escolhido qualquer outras duas, mas sempre pegue as mais fáceis. Você vai ver na próxima aí que a gente vai ter que escolher duas outras equações, que a gente não escolheu, para fazer a mesma coisa, para eliminar a variável z, porque é ela que a gente está eliminando, tá bom? Fazendo essa soma, então vai ficar o seguinte. 2x mais x, 3x. Menos y com mais menos y, vai dar menos 2y. Aí vem z mais menos z, vai sumir, nem vou colocar ele aqui. 10 menos 10, vai dar 0. E a gente seleciona isso daqui. A gente guarda esse daqui. Beleza, agora a gente vai escolher outras duas equações. A gente vai fazer a mesma coisa, mas a gente tem que escolher outras duas equações, olhando ou a 2 ou a 3 aqui. A gente já escolheu a 2 e a 3. Vamos pegar aí a 1 e a 2, para a gente trabalhar com elas aí. Para a gente eliminar a variável z. Então, a gente vai pegar a 1 e a 2, ok? Vamos escrever elas aqui, então vai ficar x. Beleza, a gente tem que eliminar a variável z. Só que aqui em cima a gente tem 3z. Teria que aparecer aqui embaixo menos 3z. Então, a gente vem aqui e multiplica essa linha toda aqui dessa equação por vezes menos 3. Então, colocando assim, ó, menos 3 vezes. Ou então, você poderia multiplicar direto por 3 vezes 3. E ao invés de somar, como a gente fez aqui em cima, a gente vai subtrair. Eu acho até mais simples, porque a gente não se perde com regra de sinais aqui. Então, vem aqui, ó. Esse sistema aqui, a gente vai passar ele para baixo aqui. Já fazendo essas contas. Então, a primeira equação aí não vai mudar. Então, x mais 2y. Aqui embaixo a gente vai multiplicar tudo por 3. Então, ó. 3 vezes 2x vai dar 6x. Toma cuidado para não se confundir com isso aqui, ó. Que é 3x? Não, é 3z. Aqui é vezes 3. Então, ó. Vezes 3. Pronto. Assim, a gente não se confunde o vezes com o x. Certo? Então, ó. 3 vezes 2x vai dar 6x. Menos 3 vezes y vai dar 3y. Mais 3 vezes z. 3z. Igual a 3 vezes 10, 30. Agora, ao invés de a gente somar essas duas equações, a gente vai subtrair. Por quê? Porque, ó. 3z menos 3z aqui embaixo vai dar zero. Então, vai sumir a letra z, porque a gente está de olho em sumir com a letra z, a variável z. Então, vai ficar o seguinte. x menos 6x vai dar... Menos 5x. 2y menos com menos 3y. Esse menos aqui com menos vai dar mais. Então, 2 mais 3 vai dar mais 5y. Esse 3z com menos 3z aqui embaixo vai sumir. Então, olha de novo a variável y indo embora. igual a 40 menos 30 vai dar 10. Então, beleza. A gente encontrou essa outra equação aqui embaixo. Por que a gente fez isso? Porque agora nós temos a equação 4 e a equação 5 aqui embaixo. E agora a gente tem que fazer o quê? Usar as duas, porque sistema com duas equações a gente já está acostumado a fazer, né? Então, as equações 4 e 5... Vou colocar aqui, ó. 4 e 5 são... Como você pode resolver esse sistema de duas incógnitas com duas equações? Da maneira que você quiser. Mas como a gente já está na vibe aí de fazer subtração e soma, eu vou resolver do mesmo jeito. Dá uma olhada no macete, ou melhor, nas artimanhas que a gente tem que pensar para resolver. Por isso que sistemas com três equações e três incógnitas têm várias maneiras de resolver. Como eu falei, matrizes, determinante, escalonamento, substituição, soma, várias maneiras. A gente está fazendo essencialmente por escalonamento, porque a gente eliminou a variável z, e também por soma ou subtração. Ok? Continua aqui comigo, não se perde que eu tenho certeza que você vai conseguir. Só uma questão de prestar atenção e fazer com calma. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. A gente tem que eliminar ou x ou y. Para que a gente elimine x ou y aqui, a gente tem que fazer uma multiplicação. Por exemplo, vamos eliminar esse y aqui. Se aqui fosse o mesmo número daqui de baixo, seria mais fácil. Então, vamos transformar essas duas equações aqui, para que tenha um número igual aqui e um número igual aqui. Dá uma olhada nesse 5 e dá uma olhada nesse 2 aqui. Se aqui embaixo tem o 5, vamos multiplicar aqui em cima por 5, vezes 5, porque 5 vezes 2 vai dar 10. E aqui embaixo, vamos multiplicar por 2, porque 2 vezes 5 vai dar 10 também. Então, a gente vai conseguir eliminar a letra y aqui. Mas você pode fazer da maneira que você quiser. Vai ficar o sistema o seguinte. 5 vezes 3x, 15x. 5 vezes menos 2y, menos 10y. Igual a zero. Porque 5 vezes zero é zero. 2 vezes menos 5x vai dar menos 10x. 2 vezes 5y vai dar mais 10y. E aqui, 2 vezes 10, 20. Beleza? Agora, vamos fazer o seguinte. A gente vai ter que fazer ou somar ou subtrair essas duas equações aqui. Vamos somar direto? Por quê? Já está aqui menos 10y com mais 10y e ele já vai sumir. Então, vamos lá. 15x menos 10x, porque menos com mais vai dar menos. 15x menos 10x vai dar 5x. Menos 10 com mais 10y vai dar embora. E aqui ficou zero mais 20 vai dar 20. E agora sim, a gente consegue encontrar a letra x. Então, vai dar 5x igual a 20. Esse 5 vai passar dividindo. Então, vai ficar 20 dividido por 5. x igual a 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, a gente acabou de encontrar a letra x. Falta a gente encontrar a letra y e a letra z. E a gente vai ter que fazer o quê ainda por cima? Fazer o M e MC entre essas três letras. Como que a gente encontra o y ou o z? Vamos encontrar aqui o y dessa equação aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos copiar a equação 4. Por isso que é bom dar nome às equações das letras, né? Então, vai ficar quanto vale x? 4 aqui embaixo. Então, 3 vezes 4 menos 2y igual a zero. 3 vezes 4, 12. Menos 2y igual a zero. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. 2y. Esse 12 que está somando vai passar para o outro lado, subtraindo, menos 12. Você pode multiplicar todo mundo aqui por menos 1. Ou então, simplesmente fazer assim. y igual a menos 12 dividido por menos 2. Dá no mesmo. Como menos com menos é mais, 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, o y vale 6. Agora, como é que a gente descobre z? A gente pode escolher ou a primeira equação para substituir, ou a segunda, ou a terceira. A quarta e a quinta não vão dar porque a gente não tem a letra z. Então, tem que escolher uma dessas três primeiras aqui. Vamos escolher essa última aqui porque ela está a mais simples de todas. Olha aí, as continhas vão ser simples, tá? Então, a gente tem que ir de acordo com a facilidade que a gente enxerga. Como é que você consegue ter essas facilidades? É o seguinte, quanto mais exercícios você fizer, mais treino você fizer, mais fácil fica de você enxergar as coisas que você tem que fazer. Então, beleza. Vamos continuar lá e escolher a terceira equação para ficar simples aí, para a gente resolver essa questão. Então, vamos pegar a terceira equação. Quanto vale x? Vale 4. Quanto vale y? 6 menos z, igual a menos 10. 4 menos 6 vai dar menos 2, menos z, igual a menos 10. Vamos isolar a letra z, menos z, igual a menos 10. Esse 2 que está negativo vai passar para o outro lado positivo, mais 2, menos z, igual a menos 10, mais 2 vai dar menos 8. Multiplicando todo mundo aí por menos 1, né? Vai ficar o seguinte, bem esprimidinho aqui embaixo. É só inverter o sinal de todo mundo. Então, vai ficar z igual a 8. Agora, finalmente, qual que é a pergunta do problema aí? A pergunta principal, né? É o MMC entre XY e Z. MMC entre 4, 6 e 8. Vamos fazer isso. 4, 6 e 8. Vai dar por 2. 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3, 8 por 2 dá 4. Dá por 2 de novo. 2 por 2 dá 1, 3 por 2 não dá, repete o 3. 4 por 2 dá 2. Dá por 2 de novo ainda, porque a gente está fazendo o MMC. 3 por 2 não dá, repete. 2 por 2 dá 1. E por fim, 3, 1. 3 dividido por 3 dá 1. 1 está aqui também. Beleza? Agora, é só fazer essa continha aí. Vai dar 2 ao cubo vezes 3. Toma cuidado que 2 ao cubo é 8 e não 6. Vezes 3. 8 vezes 3, 24. E agora, finalmente, a gente chegou no resultado da questão. O MMC entre XY e Z, que são 4, 6 e 8, é 24. E 24 está na alternativa D de dado. E está resolvido. Vamos lá pintar no gabarito aqui. Está tudo certo. E finalmente, acabamos essa questão. Trabalhosa? Um pouquinho. Desde que você não tenha habilidades aí nas continhas. E nem nos sistemas de resolver esse sistema de 3 equações. Agora, se você já está habituado a resolver isso, tenho certeza que a velocidade de resolução é muito maior. Estou aqui fazendo passo a passo para que você aprenda. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal, acompanhar as próximas postagens. E a última questão dessa prova, que é a próxima questão. Muito obrigado e tchau!